Vamos lá galera Vamos aqui na Citará Citará, o que você tem pra nem? Temos todo o material que o DedSec coletou na intercepção da Galileia Alguma coisa boa? Um cacetão de coisa boa! Eu já escolhi uma oportunidade boa pra gente Parece que a campanha de reeleição do deputado Truss está recebendo apoio logístico do Invite Isso é estranho, e ilegal É sim, por que não doar o dinheiro? O Invite tem anos de dados coletados Essa merda vale muito mais que dinheiro Por que apoiar o idiota como o Truss? O cara não sabe nem a diferença entre o Charme e o Funk? Bom, vamos zoar ele, quebrar umas janelas, ver o que ele faz Isso, provocar uma reação, forçar ele a aparecer Vamos anunciar Marco, você acha que você pode dar uns tapas nele por nós? Ah, é, eu tenho uma coisinha pra ele Eu vou foder com aquele outdoorzão, com a cara de idiota dele Mandar uma mensagem clara E eu vou ferrar com o financiamento de campanha E eu vou cagar a mídia social do cara Eu vou foder com o site dele E eu vou foder com os anúncios online dele Eu vou tomar mais um gelinho Nossa liberdade só são protegidas por uma democracia forte Mas os interesses corporativos estão fraudando suas eleições A sua gigante favorita das redes sociais, Invite, sabe tudo sobre você E está manipulando seu feed para moldar sua opinião de acordo com os interesses Estão ganhando você para que vote ao Pantosh desse Deputado Mark Truss O Invite tem a ferramenta de controle popular mais poderosa já criada até hoje Defenda a democracia Ajude a derrubar o Invite Empreste seu poder de processamento baixando nosso app E juntos vamos desmascarar o Deputado Truss Junte-se a nós Somos o DedSec É, ela está pegando pesado agora Tá, ok, vamos ver a outra missão antes da gente sair Um cara está aqui tomando um gelo Viciado em cerveja E aí, Ray O Josh encontrou alguma coisa estranha no hack da Galilei É um código, mas os comentários estão em chinês Ah, não vai me dizer que os chineses já hackearam o backbone dos satélites Dos satélites, não Dos cabos submarinos entre a China e os Estados Unidos Hum Essa nem é a parte mais interessante da história A Blume está monitorando o hack O Josh disse que os hackers estão roubando dados Para garantir um dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York Hackers usando informações privilegiadas e daí isso sempre acontece Não, mas se liga O programa que os hackers usam que rufem os tambores Software de reconhecimento de padrões está com cheiro de bellwether pra mim E a Blume sabe? E por que ela não está fazendo nada? É por isso que estamos falando Não temos nenhuma pista Exceto pelo fato dos nossos hackers chineses Terem usado o acesso pra liberar um cargueiro em São Francisco Os containers acabaram de chegar no porto Vou dar uma olhada Eles estão olhando, mas estão quietos Vamos lá Viu? Ela é melhor Agora estamos cheios de missão pra fazer Abre aí, Marcos Blume Tá, vamos escolher o carro aí Comprei bastante carro Carro esportivo Um moço Três missões Tá, vamos escolher o carro aí Tá, vamos escolher o carro aí E aí E aí E aí Vamos lá no outro Vamos lá no outro Depois vem devagar Tem que subir ali em cima parceiro Jock Crawler Tem que subir ali em cima Tem que subir ali em cima Tem que subir ali em cima O que? Vamos lá Tô olhando direto pro enorme deputado Truss no outdoor Faz teu lance cara Lá vai Ah não pulou Como é que eu vou passar? Esse drone aí ele poderia fazer hack Hacking físico Aqui nesse aqui O portão me bateu mano Vamos lá Vamos zoar ele agora Pronto Pronto Isso mesmo Tem uma equipe do DedSec Trabalhando nos outros painéis do Truss Show Enquanto isso Preparei uma carga pra colocar no servidor do Invite Me encontra fora do Invite e eu te conto Claro A gente se vê Agora a gente vai lá pro Cargueiro lá na frente Agora a gente vai lá pro Cargueiro lá na frente Boa 426 Sério? Tá testando meu Geek Fu? Um pouco é Começa com SIBU707 Ah tô vendo Mas tem outros containers no caminho Eu vou ter que achar um jeito de liberá-lo Ah caraca Ah Beleza! Chegamos no container! Calma aí! Calma aí, porra! Prende o cara! Adivinha só, quem aqui é o chinês que trabalha com tráfico humano? É antes o seu voz, pode crer. Ó, olha só, isso aí é contrabando humano de alto nível. O container é mais legal do que meu último apartamento. Tô mandando uma foto. Recebi. Quem é ele? E por que o nariz dele tá sangrando? O noodle tradutor não é amigo dele. E ele não é o tipo de carga normal também. Não sei bem o que fazer com ele. Vamos ver se dá pra identificar ele online. Eu diria que ele tem estudo pra terem passado por tudo isso. Ok. Eu vou começar pelas escolas chinesas e te aviso se encontrar alguma coisa. Ok. Tem que apanhar, mano. Tem que apanhar, otário. Ajuda pra trabalhar pro crime. O que é que tem aí? Formado na Shanghai Jiao Tong University. Dois diplomas. Em estatística e administração. É um quante. Certeza que precisam dele pra analisar os números dos dados da bolsa de valores. Quer dizer, os altishu boys estão no mercado de ações. Tem um contato em Chinatown que tem conexão com os anti-shu boys. Eu vou te mandar as coordenadas. Talvez ele possa te ajudar com respostas. Talvez ele possa te ajudar e te ajudar e te ajudar. Quer dizer, as vezes você se desendem. A gente vai estar no palco de uma vida. Eu vou te dar o palco de uma fantasia. Eu vou te ajudar. A gente vai ficar no palco de uma fantasia. Eu vou te ajudar muito. Se me ajudar um pressão para o lugar para passar por tudo isso, tá? O que é que você tá vendo? Porque é que você está em casa? Eu vou te ajudar em campo. Você está em casa. O que é isso? Ok. Ah, bugou? Ah, por que o cara não facilitou o trabalho? Isso não pode ser bom. Você não pode fazer isso nessa cidade. Isso aqui não vai nem ser um pouco moleza. Atenção, estou verificando uma pista em Chinatown. Eu acho que é um esconderijo do Sound Shoe, sei lá. Aviso se descobrir alguma coisa. Ok. Fica de olho em qualquer coisa que a gente possa usar sobre o hack da bolsa. Oh! Ah, não é só vocês que sabem fazer isso não. Também sei pra si. Ah, não é só vocês que sabem fazer isso não. Também sei pra si. Ah, sabia. Onde fica a entrada? Que merda. Cheguei até aqui. Vamos lá, galera. Não é só por nada. E aí, grande irmão, arrumei um alvo pra você. Me fala. Caralho, alô? Caralho, alô? Esquadrão, temos um monte legal de arma de fogo. Esquadrão, suspeito armado. Esquadrão, patrulha, ele tá indo pro celular. Arma, atenção! O suspeito é um homem armado. Repito, suspeito armado. Vamos continuar agora. Caraca. Só foi brava. Isso sim promete. Vamos ver o que estão escondendo. Alguma coisa boa aqui? Documentos. Você lê chinês? Não, mas eu leio mapas e diagramas. Mapas e diagramas do quê? Parece uma fazenda de servidores flutuantes, nodos de rede, geradores em algum lugar perto do Cabo China e Estados Unidos. Faz anos que a frota do Pacífico vem mantendo barcos e submarinos longe daquela coisa. Mas é muita água pra cobrir. Não, quando eles também mandam coordenadas. Valeu, auntie shoe boys. Ótimo, agora dá o fora daí. Isso ai, vamos meter o pé. Que ai se matar dos policiais. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Emerging de друзья pela frente. Update先. Chegar a Covid Anne. Vamos pra outra missão aqui. Enfim a próxima. Da descrição amediata e talvez descobri por que a Bloome ta deixando usarem OKci. na Bolsa de Valores. O problema é que tá fora de alcance. Tá. A barcaça não vai estar ligada ao CTOS e vai usar protocolos chineses. Mas eu dou um jeito pra você. É moleza. Te conecto pelo meu lado. Só leva teu telefone pra um lugar limpo. Tô te mandando as coordenadas de um farol em Marin. Dá uma olhada em volta. A vista é sensacional, hacker. Vamo lá. Bloomer. Qual o tamanho do pendrive, mano? Ai, tá bom. Tem que entrar lá. Sabe, da última vez que eu estive aqui, as coisas não foram bem. Foram... Sabe, da última vez que eu estive aqui, as coisas não foram bem. Foram terríveis, na real. É. Lembrança de um inch. Aumentaram a segurança por conta daquilo. A propósito. Ah, mas que ótima notícia. Isso tem que acabar agora. Precisamos de executores na área. Aumentaram a segurança por conta daquilo. Atenção para a segurança por conta daquilo. É rápido esse drone, mano. Alguém mata o cara novo! Atenção para o trabalho! Fique alerta, possíveis altos perto da sua localização. O que é isso, mãe? Fone grampeado. Vamos gravar todas as conversas dela. Pegar tudo o que ela disser. Vai para a sala dos servidores e instala o backdoor. Já estou nessa. O mercenário está a caminho. O mercenário está a caminho. O mercenário está a caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos liberar o acesso. Vamos ver um lado e depois vamos ver o outro. Vamos lá. 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 Beleza, agora eu tenho que trazer esse mão pra cá. Que bom. Passa. A gente vem trabalhar aqui. Beleza. Agora ali. Agora a gente instalou. Backdoor. E foi embora. Você é o cara. Tá, qual é o lance? Tá vendo mesmo que eu? Parece que... Merda! Estão usando o Bellwether. Porra! A plume está por trás de tudo isso. Ah, cara. Estão manipulando as pessoas pra votarem no Truss. Sabe de uma coisa? Deve ser fácil refaturar isso contra o Truss. Ha! Genial! Manda ver. É isso aí, galera. Mais uma missão fracuda com sucesso. Agora dá o fora daí. Qual é o outro? Outra missão. E o robô? Tem outro aqui. Bem longe. E a gente vai ficar por aqui. Tá legal? Tô fora. Josh tá trabalhando no algoritmo do invite pra foder com o Truss. Ei! Um dos outros candidatos tá fazendo campanha na frente da prefeitura. Melhor encontrar vocês aí. Legal. Beleza. É isso aí, galera. Nova missão. Até a próxima. Fui.